A ferrugem asiática é uma praga que ataca as lavouras de soja e que chegou ao Brasil há cerca de 20 anos. Desde então, agrônomos e pesquisadores têm desenvolvido técnicas para combater e controlar a doença. Uma das ações que surtem efeito é a identificação da presença dos fungos antes que eles contaminem as plantas. A nossa equipe foi até uma lavoura para mostrar como funciona esse trabalho. A cultura da soja ocupa um grande espaço no território brasileiro. São mais de 35 milhões de hectares. Um dos principais desafios desse cultivo é o controle de doenças. Nesse sentido, o que vem tirando o sono de alguns produtores é a ferrugem asiática. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Jorge Geller, do Centro Universitário Fag, que vai explicar sobre essa doença, né professor? Exato. Primeiro, vamos explicar para o pessoal de casa. O que é a ferrugem asiática? A ferrugem asiática é uma doença foliar e é a principal doença da soja na atualidade. A que provoca maiores danos e leva a perdas econômicas. Essa doença é causada por um fungo. Um fungo que sobrevive na cultura e precisa dessa cultura para sobreviver. E de onde essa doença veio, professor? É interessante. É chamada ferrugem asiática porque ela foi detectada pela primeira vez lá no berço da cultura da soja, que é a China. Daí que vem o nome, então, de ferrugem da Ásia ou ferrugem asiática. Professor, especificamente em que ano que ela chegou? Em que safra que ela chegou no Brasil? A ferrugem asiática foi detectada na América do Sul, no Paraguai, no final da safra de soja 2000-2001. Em março de 2001 ela foi detectada no Paraguai. Imediatamente após, alguns dias após, pesquisadores da Embrapa encontraram aqui no Paraná, por volta de fim de abril de 2001, aqui no Paraná, a presença, então, do fungo atacando, então, plantas de soja. E como que ela ataca a planta, professor? O fungo da ferrugem, ele sobrevive em algum local, principalmente em plantas vivas de soja, que passam, vamos dizer assim, o inverno em plantas extemporâneas, chamadas plantas guaxas ou tiguera. No início do plantio, no novo plantio da nova safra, por volta de outubro, novembro, quando a cultura da soja já está mais desenvolvida, o fungo é retirado daquele local que ele sobreviveu e transferido ou transportado, então, para as lavouras de soja cultivadas aqui no oeste do Paraná, em todo o Brasil. E ela é transmitida através do vento, então? O vento é o agente disseminador, que retira do local que o fungo sobreviveu no inverno e transporta, então, para a cultura nova. Então, o vento é que dissemina os esporos. Os esporos são pequeníssimos, muito pequenos, são invisíveis, facilmente elevadas pelo vento. Ele foi encontrado, esporos de ferrugem da soja, até altitudes de 200 metros, ventos predominantes de 200 metros, transportam esses esporos. Na medida que a frente de vento, a frente fria vai levando, eles vão caindo sobre as lavouras e, se existir condição ambiental, provocar doença. A partir do momento que ela chega na planta, quais são as causas que ela faz para a plantação? Bom, tendo condições ambientais favoráveis para o fungo, ou seja, umidade foliar por volta de 10, 12 horas e temperaturas amenas, o fungo consegue se estabelecer na folha, germinar e penetrar dentro da folha. Ao penetrar, o fungo sobrevive de células da soja. Então, ele mata aquelas células, ele faz uma estrutura no interior da folha, onde ele se reproduz. Se reproduzir é fazer esporos. Toda aquela região onde ele faz a estrutura, as células são destruídas, são mortas. E vão se juntando várias lesões na folha. E essa folha, então, vai sendo consumida, vai sendo destruída. A soma das lesões faz com que a folha fique amarela e caia. A folha é o coração da planta, é ali que acontece a fotossíntese. Eu vou até pegar uma folhinha aqui, professor, para a gente poder demonstrar aonde que ele gruda. Ele gruda na parte superior ou na parte inferior da folha? Numa situação aqui que se oferece na lavoura, é evidente que a parte superior da folha é o que oferece condições para o fungo chegar. Ele chega aqui, se tiver condições, ele se estabelece. Principalmente nas folhas baixeiras da planta, tá? Nessas folhas superiores, dificilmente ele vai se estabelecer, por quê? Não tem umidade e a temperatura é elevada. O sol pega ele e mata ele. Porém, aquele fungo que cai nas folhas inferiores, as folhas baixeiras, onde é mais sombreado, onde a temperatura é menor, onde tem um pouquinho mais de umidade, essas folhas oferecem, então, condições para o fungo germinar. Portanto, a ferrugem asiática, a ferrugem da soja, inicia sempre em folhas baixeiras. É lá que a doença começa a evoluir. E ela vai, então, se propagando para as folhas superiores depois, se o agricultor não tomar as medidas cabíveis. Aqui no campo a gente tem um exemplo de um método, uma ferramenta, né, professor? Que a gente pode identificar a ferrugem asiática. Professor, pode explicar para a gente o que é esse contexto aqui? E essa ferramenta que nós temos aqui no nosso lado é um coletor de esporos, né? O coletor de esporos é uma ferramenta que captura o fungo da ferrugem da soja que é trazido pelo vento, tá? Então, se o fungo está sendo trazido por esse vento, por exemplo, né? Agora, grande parte deles estão caindo dos esporos, estão caindo sobre as folhas. Mas alguns vão serem capturados por esse coletor. O coletor de esporos ou armadilha caça-esporos, também chamada, nada mais é do que uma ferramenta, é um cano de 80 centímetros a 1 metro, tendo um bocal aberto, uma aleta aqui no final para direcionar que o bocal fique sempre com a boca direcionada para os ventos dominantes, tá? E dentro dele tem uma estrutura, tá? Uma estrutura em que é colocado, então, uma ferramenta, tá? Em que é colocado, essa ferramentinha aqui, em que é colocada uma lâmina. Uma lâmina com durex de dupla face, tá? Quando se instala a lâmina, a gente tira o durex protetor, o papel protetor e deixa aí. Então é um durex, se o esporo está vindo com o vento, o vento que está trazendo esporo e que passa por aqui, bate nesse durex. E se porventura tiver esporos, eles ficam grudados aqui, tá? Depois, essa lâmina é tirada uma a duas vezes por semana, uma vez por semana, quando o sol já está no período vegetativo e que não há risco de ter uma doença muito séria, ferrugem muito séria, né? E duas vezes por semana, após o início de florescimento. Essa lâmina, então, é levada para o laboratório, onde ela é vistoriada, né? Onde que ela é varrida, para ver se tem ou não o esporo de soja aqui, da ferrugem da soja. Então o coletor serve como uma prevenção para saber se tem a doença ou não. O coletor é uma ferramenta de monitoramento que detecta a chegada ou não do fungo causador da ferrugem da soja, tá? Então o coletor é uma ferramenta que diz, agora é o momento ou não é o momento de realizar o controle químico. O produtor que fizer, que quando constatar presença, fizer o controle, ele está fazendo o controle bem certinho, ele está tirando na mosca do alvo, né? Está cortando mal pela raiz. Cortando mal pela raiz. Colocando fungicida ou pulverizando fungicida no momento certo, porque é quando está chegando o agente causador da doença. Então agora aqui no laboratório, o professor Geller guardou algumas folhas do ano passado e a gente vai poder observar aqui essa característica que fica na folha, né professor? Exato, Matheus. Essas folhas são da safra passada, que deu pouca ferrugem no ano safra passada, né? Aliás, nas duas últimas safras ocorreu pouco essa ferrugem, essa doença. Felizmente ocorreu pouco, né? Mas no final dela a gente conseguiu, então, encontrar plantas com sintomas e sinais, tá? Então nessa folha aqui, ela foi guardada, a gente guarda ela, né? Guarda dentro de geladeira, né? Até porque a gente não sabe se ano que vem vai ter ou não, né? Então ela está com sintomas característicos da doença, né? Que são pequenas pontuações. O interessante é que nessa folha nós temos também o ídio, né? Então mais de uma doença, né? Então no campo as doenças não ocorrem uma agora, uma depois. Elas ocorrem simultaneamente, juntas, né? Então os sintomas iniciais são pequenas pontuaçõezinhas amareladas, né? Que progridem, vão aumentando de tamanho, já causando uma lesão maior, né? Então a ferrugem na folha de soja a gente chama de lesão. Lesão é uma área morta, né? E dentro da folha, dentro da folha, né? Lá dentro dos tecidos, né? Esse fungo faz uma estrutura onde ele vai se multiplicar. Então de um esporo que entrou, tá? E que produziu esse corpo, essa estrutura frutífera, vai sair em um mês algo em torno de 3 mil novos esporos. Esses esporos, quando maduros, são tirados lá de dentro, eles vêm pra fora. E aí o vento se encarrega de retirar aqui, distribuir na mesma folha, na folha seguinte e tal, pra que esse fungo faça novos ciclos, né? Esse é um fungo que precisa de estrutura viva. A gente chama que os fungos das ferrugem são biotróficos. Só sobrevivem em planta viva. Vindo do campo, retirada a lâmina do coletor, é aqui no laboratório que o técnico ou profissional da área vai mandar pra fazer análise, né, Jorge? Sem dúvida, Matheus, tá? Essa leitura que é feita no laboratório é um ponto muito importante, porque é aqui que vai se definir se realmente os fungos ou o fungo da ferrugem da soja chegou realmente na lavoura e foi capturado pelo coletor de esporos. A gente tem que lembrar também que esse é só um exemplo que a gente tá fazendo aqui pra fazer uma demonstração pra vocês. Mas essa lâmina é de 2020. Ela não é aquela que a gente retirou lá no campo e a gente tava analisando. Aqui é outra lâmina, só pra gente dar um exemplo pra vocês saberem como que é. O esporo da ferrugem da soja, ele tem um formato de pera, né, ele é periforme e ele tem uma cor verde, verde clarinho, normalmente, verde clarinho, né, e ele é todo cheio de espinhos, né. E pra falar mais sobre a ferrugem asiática, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador regional de projetos do IDR Paraná, Vicente Werner. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a ferrugem asiática desde a sua detecção aqui no Brasil, especialmente aqui no Paraná em 2001, certo? Como é que se deu todo esse contexto até agora, Werner? Que bom! É bom nós estarmos junto com vocês aí pra trabalhar, pra trocar algumas ideias sobre essa importante doença no Paraná e no Brasil, que ela apareceu pela primeira vez em abril de 2001, ela foi detectada aqui no estado do Paraná. De lá pra cá, a gente só começou a aprender sobre a doença, porque o que aconteceu? Quando ela apareceu, eu lembro que eu estava naquela época, eu estava numa unidade municipal do IDR Paraná, e a gente alertou os produtores sobre a doença, sobre o que poderia vir depois, na sequência. Naquela época, a gente não tinha produtos para o controle da ferrugem asiática, e as coisas foram evoluindo, sabe? E nós fomos aprendendo. E sempre, junto com a pesquisa, juntamente com o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, foi lá o pesquisador deles que descobriu a doença aqui no Paraná, e nós fomos crescendo junto com eles. E nós, a extensão, também pegamos a questão da pesquisa e fomos orientando os agricultores nesse sentido, para que a agricultora poderia ser bem informada e para que não tivesse aquelas perdas que eram alarmadas ou divulgadas em cima da ferrugem asiática. Certo. E hoje, essa doença ainda causa muitos problemas para tantos produtores aqui no Brasil, certo? Como é que estamos com o contexto geral? Como essa doença agora, ela se manifesta nas lavouras de soja hoje em dia aqui no país? Com certeza, hoje, com a tecnologia, o que aconteceu? As coisas evoluíram muito. Evoluíram muito. Nós temos produtos mais eficientes, mas nós temos outras formas de controle da ferrugem asiática. Entre uma das formas de controle são o uso de cultivares resistentes à ferrugem, sabe? Ou tolerantes. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos hoje, já no mercado, diversas cultivares que são produtivas, porém, onde a ferrugem ela não causa aquele dano como numa cultivar convencional. Além disso, tem outros mecanismos também como a rotação de culturas que é fundamental, a questão do monitoramento, que isso é imprescindível, sabe? Você fazer o diagnóstico correto da tua lavoura, se você faz o diagnóstico correto da tua lavoura, você sempre ganha, sabe? É um ganha-ganha nesse sentido aí. Certo. O Fernando, no começo, a ferrugem asiática foi um impacto muito grande. E com essas medidas que você está falando de manejo, de controle, parece que o agricultor ficou meio afoito. Ele gosta de chegar e aplicar. Explica para nós o que está acontecendo com essa agricultura aí que está meio atravessando aí a parte técnica aí. Não, isso é uma grande verdade, sabe? Isso aqui, o agricultor, o que o agricultor faz? Ele quer saber a lavoura dele bonita e limpa. Bonita e limpa. Isso é fundamental. Agora, ele não faz a experiência, por exemplo, onde ela aplica e não aplica, isso tem aquele resultado. E hoje, o que acontece? Como o agricultor, ele não tem toda aquela informação, ele não faz aquele diagnóstico naquela lavoura, ele, às vezes, acha, não, se eu deixar de aplicar, eu vou perder soja, sabe? E não é sempre isso que acontece. Isso nós temos em nossos trabalhos e em todos os levantamentos que nós fizemos. Isso é perceptível, sabe? Você falou diagnóstico correto. Me explica como faz ser diagnóstico. Se eu for, eu sou agricultor, que hora eu vou passar? Como eu vou passar? Consegue fazer isso para transmitir isso para o nosso público aí, para mim? Não, isso é muito legal, sabe? Muito legal. Nessa questão do diagnóstico, nós temos um aparelho que nós chamamos, é bem simples, ele é caríssimo, com 250 reais, você compra ele, tá? Super acessível, né? É, super acessível, então, se chama de coletor de esporos, mas esse é o aparelho que você coloca lá na lavoura que nos ajuda, nos ajuda a monitorar. Agora, esse não é o segredo, o segredo é você ter uma equipe que possa fazer aquelas lâminas, fazer as lâminas, fazer a leitura e os pontos onde a gente faz a leitura daquelas lâminas. Então, nós do IDR Paraná, nós temos na região de Cascavel, sete locais que estão equipados com microscópio, nós podemos resumir isso em que? Num pequeno laboratório, onde os nossos profissionais, devidamente treinados, eles fazem a leitura da ferrugem nas lâminas, vê se ela aparece ou não aparece. Com essa atitude, com essa observação, quanto tempo o agricultor consegue retardar a entrada na lavoura? Quanto, vamos dizer, ele ganha uma aplicação, ganha duas aplicações que ele deixa de aplicar, ele ganha dinheiro com isso? Ganha bastante dinheiro, bastante dinheiro. Nós, na média, para vocês terem uma ideia, no Paraná, no último ano, nós tínhamos instalado 250, 245, 250 coletores no Estado do Paraná. Então, são pontos onde a gente fez o diagnóstico da ferrugem asiática que está sendo disseminada pelo ar. Então, a gente coletou. Então, em todo o Paraná, os agricultores que adotaram essa tecnologia, eles retardaram a entrada na lavoura 22 dias. 22 dias em média. Isso quer dizer o quê? São praticamente três semanas depois que o agricultor começou a aplicar o fungicida, o nosso agricultor entrou na lavoura. Ganhou pelo menos uma aplicação e já ganhou aí. Uma aplicação ou mais. Nós temos, na média, está dando 33%. 33% de economia. Então, o que acontece? O nosso agricultor, em média, no Paraná, está fazendo 3,2, 3,5 aplicações, alguns quatro, outros cinco. Se você colocar isso em 33%, isso dá mais do que uma aplicação que o agricultor ganhou. Se nós pegarmos os números mais exatos da nossa pesquisa que a gente tem, isso dá mais ou menos 1,3 aplicações, 1,3 aplicações a menos que o agricultor fez na lavoura. Hoje, se o agricultor do oeste aqui do Paraná ou do Paraná como geral, quiser saber aonde está iniciando a ferrugem aqui no Paraná, o IDR tem condição de falar, olha, tal lugar está iniciando as primeiras pústulas, tal lugar está tudo verdinho, bonitinho. Tem condições? Temos. Nós temos o nosso site que nós podemos usar. Com certeza. O site que monitora e faz esse levantamento, certo, Werner? Inclusive, a gente tem imagens aqui. Se você puder explicar para quem está em casa como é acessível ter essa conexão com o site, eu acredito que a nossa equipe até separou a imagem. Pode explicar para nós um pouquinho mais? Esse é o site do IDR que faz esse monitoramento, certo? Exatamente. Nesse site, nós podemos verificar, por exemplo, os pontos vermelhos, os pontos vermelhos foram onde a gente já detectou a presença dos esporos no coletor. Porém, não quer dizer que o agricultor precisa aplicar. Como o clima está seco, está muito quente, o fungo não se multiplica. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos monitorando as lavouras, o agricultor não precisa se precipitar e nem se preocupar tanto assim, não. Agora apareceu, eu preciso entrar na minha lavoura. Muito pelo contrário. O clima está seco, o clima não está adequado, eu tenho uma cultivar que é tolerante, ou resistente a ferrugem, e eu não me preocupo. Esses pontos, por exemplo, que diz, não, o fungo está presente, ele está começando a entrar nas lavouras de soja, mas isso não quer dizer que o agricultor precisa ir lá e amanhã não vou precisar entrar na lavoura. Muito pelo contrário. Com certeza. Então, a gente pôde ver, professor Celso, que tem uma série de providências que os produtores podem tomar em parceria sempre com o pessoal do IDR Paraná, uma série de pesquisadores extensionistas, toda a equipe que está trabalhando em prol desse manejo, desse monitoramento da ferrugem asiática, que é ainda uma praga que dá dor de cabeça para os produtores, mas que pode ser muito bem controlada, né, professor Celso? Correto, correto. Muito obrigada, viu, Werner, por todas as indicações que você nos apresentou aqui e para quem quiser conhecer, então, o site do IDR Paraná e ter essa noção, você pode passar para nós, para o pessoal que está em casa acompanhar? É, o site é muito simples, é alerta ferrugem IDR Paraná ou alerta ferrugem Embrapa. É a pesquisa que lá vai abrir exatamente esse site que foi divulgado, é muito simples e lá vai mostrar os pontos onde já foi detectado, onde foi detectada a ferrugem asiática, mas, porém, não é de se precipitar e nem de se apavorar, consulta um profissional de sua confiança que ele vai dar a orientação correta. Com certeza. Muito obrigada e fique sempre à vontade para voltar aqui no programa conosco, né, professor? Correto. Obrigada. Nós estamos à disposição também. Muito bem, muito obrigada. E também colocamos o IDR à disposição de vocês para outros programas que a nossa função é divulgar tecnologias e nós temos muitas tecnologias para serem divulgadas. Com certeza, a gente não tem dúvida disso. Muito obrigada. Obrigado.